Fala pessoal, beleza? Região na área mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, não custa nada e me ajuda bastante. O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho, mas bem legal. Chegou meu equipamento novo aqui, vou mostrar para vocês, aqui é uma balança, de gatilho Leiman, uma das melhores aqui no Brasil, essa porcariazinha aqui custa R$ 800,00. É muito caro. O que eu vou estar mostrando para vocês? Vocês já viram o curso da visão, vocês já fizeram o curso da visão, se não fez ainda, a descrição vai estar aqui embaixo. Pô pessoal, é top demais, entendeu o que falar? Você vira um mestre no frame 1911 e consegue customizar as suas próprias armas. Dito isso, eu tenho essa arma, que é uma 1911 monofilar, Springfield. Eu tenho essa arma, que também é uma 1911 bifilar em Bell, mas toda modificada. Ambas são todas modificadas, tá? Peças importadas, etc. Apesar de a pretinha aqui não parecer, mas ela é toda mexida. Armas estão seguras, ou seja, como você faz até saber se a arma está segura? Você vai liberar aqui, vou botar aqui para cima, vou liberar alto, liberar este botão, tá? Deixar percutir, o cão não caiu. Vou fazer o que nem precisa ser feito, mas vou fazer. Vou ciclar rapidamente várias vezes. O cão continua a retaguarda, seguro. Vou apertar o gatilho e soltar, ver se ele para no primeiro estágio. Então vou soltar, opa, opa, parou no primeiro estágio, não percutiu. Pode ver que ele está um pouquinho à frente, tá? Quando percute, ele entra todo. Então a arma segura, trava funcionando, estágio ok, ela é desabilitada, a trava de empunhadura. Então vai atirar de qualquer jeito. Para ambas as armas, a configuração é a mesma. Contudo, eu ajustei o peso de gatilho desta arma e preparação. Esta outra arma era a configuração original que eu usava antes. Arangel, o que tem de diferente? A diferença, pessoal, quando você ajusta o peso de gatilho, você deixa ele mais leve, com uma preparação mais adequada para você, você evita força. Então você vai evitar qualquer tipo de gatilhada. Então o seu disparo vai lá, tá? Eu usava muito leve a configuração passada. Mudei, estou usando uma configuração intermediária para esta arma agora. Estou mais acostumado. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu usava antes. E depois... Essa aqui está... Essa aqui está quente. Vou cortar essa parte. E depois vamos medir o peso do gatilho de uma arma original. Essa aqui é uma 838. Vamos medir o peso do gatilho em ação dupla e ação simples. Lembrando que esta arma é totalmente original, tá? Então a gente vai fazer para mostrar para vocês a diferença. Se gostar do vídeo, desse tipo de vídeo de algum tipo de mudança, comenta aqui embaixo e a gente faz para vocês aqui o passo a passo de como eu vou ajustar o peso do gatilho desta arma para ficar que nem esta arma. Se comentarem, a gente faz. Vou mudar a câmera de posição para vocês verem aqui. Vamos acionar o cão à retaguarda. Ok? Devidamente acionado. E nós vamos trabalhar o quê? A preparação de gatilho. Então o que é a preparação de gatilho? Já coloquei aqui o ajuste da balança em quilos, tá? Deu iniciar. Ele vai dizer quanto que é a preparação de gatilho. Então deixa eu desapoiar aqui. Tem que ser bem com calma. Vamos lá. Preparação do gatilho. Ok. Essa é a minha preparação de gatilho para esta arma. 131 gramas. Pessoal, isso aqui é muito baixo. Muito baixo mesmo. Você vai ver muito na internet o pessoal trabalhando com libras. Pô, mas a gente está no Brasil. Vamos trabalhar com quilos, né? Então vamos agora para o disparo. Então eu encaixo e venho puxando cadenciadamente. Retinho. Está aqui. 410 gramas. O que significa isso? Significa que o primeiro estágio... O que é o primeiro estágio? Vou tirar a arma aqui e mostrar para vocês no zoom. Está aqui a arma. O que é o primeiro estágio? Arma limpa, claro. É isso aqui. É você sentir o batente. É essa movimentação. Deixa eu tentar mostrar aqui melhor. É isso aqui. Isso aqui é o primeiro estágio. Então ele está com 131. E para efetuar o disparo, 410. Isso aqui é muito leve. Só para mostrar para vocês, a arma é segura, tá? A arma é segura. Então se eu fechar ela aqui e soltar, o cão não cai. As travas todas funcionando, inclusive o primeiro estágio. Tudo ok. Então é uma arma segura. Você pode atirar com ela dessa forma. Contudo, é muito leve. Então se você entregar esta arma para alguém desta forma, o risco, se a pessoa não for treinada, de dar um disparo acidental, é muito grande. Então vamos agora para a minha arma que está configurada do jeito que eu gosto de atirar agora. Basicamente a mesma configuração. Vou zerar o equipamento. A arma está presa. Cão retaguarda. E vamos ver a preparação de gatilho. Ok. Preparação ok. A minha preparação está em 408 dessa arma. Você vê que é quase o peso total de disparo do gatilho da arma passada, da Springfield. Mas é o que eu quero, é o que eu busco. Eu ajustei essa arma para isso. E vamos agora para o disparo. 809. O que eu quero com isso? Eu quero que a preparação e o disparo tenham o mesmo peso. Então eu trabalhei 50% preparação e 50% disparo. Você vê que de 0 a 400 gramas e de 400 a 800 efetua o disparo. É isso que eu busco. Então essa arma está ajustada agora para o meu novo jeito de atirar e eu estou treinando dessa forma. Vamos falar agora aqui, testar uma arma original. Essa aqui é uma 838 Taurus. Eu tive que apoiar a mesa porque vocês vão ver a diferença. Então vamos fazer o acionamento primeiro em ação dupla. Vamos primeiro ver a preparação do gatilho dela. E depois o acionamento em ação dupla, depois ação simples. Vamos fixar aqui. Vamos ver a preparação do gatilho. 679, a preparação. Agora vamos efetuar o disparo em ação dupla. Ajustar aqui, me puxando. 5,392, é isso aí que vocês estão vendo mesmo. 5,392, é uma sacola de supermercado. Vamos testar agora em ação simples. Ação simples, teoricamente, vai cair a metade. Vamos lá. Só uma observação sobre a preparação. Em ação dupla, ela é mais leve que em ação simples. Por quê? Ela é bem pequenininha aqui, mas aqui você já chega no limite. Então, basicamente, você não tem essa preparação até fake aqui, vamos dizer assim. E para trás é que você vai ter o peso realmente do gatilho. Então, por isso que dá aqueles 5 quilos e pouco que nós vimos. Agora vamos medir a preparação em ação simples, que é uma retaguarda. Então, você vê que tem aqui uma área morta. Vamos chamar assim de preparação. Que tal, Zé? Vou fazer aqui. 7,666, basicamente a mesma coisa. E agora vamos fazer o disparo. Puxando retinho. 2,739, 2,739, vejam a diferença de armas preparadas para a arma original. Obviamente que, estou falando das Fremes 911, só se trabalha em ação simples. Essa aqui você trabalha em ação dupla, o peso é maior. Contudo, você acha armas, outro tipo de armas de ação dupla, que o peso não é nem um terço disso. Então, está aí a comparação. Bom, o vídeo é esse rapidinho, para mostrar para vocês aqui, esse equipamento, claro, né? Que é o equipamento que ajusta o peso do gatilho, que ajusta não, que mede o peso do gatilho. E se vocês tiverem interesse em fazer comigo o ajuste do peso de gatilho desta arma, deixar similar ao que nós temos hoje na Imbel, escreve aí embaixo e aí vamos fazer junto. Vamos desmontar o armamento todo, ver o ajuste de, enfim, de molas, molas tríplices. Vamos brincar junto aí, se for de interesse de vocês. Mas não deixe de fazer o curso da visão, pessoal. O curso é top e, puta, vai ajudar muito vocês, não somente no Fremes 911, vai ajudar vocês a entender a concepção de armamento. Então, especialista no Fremes 911, eu super indico. Dito isso, vou falar para vocês aqui, meu próximo vídeo vai ser atirando. Eu estou me tirando da quarentena, tá? Estou em quarentena, puta que pariu, 90 dias, eu não aguento mais. Vou continuar mantendo distanciamento social, etc., mas vou começar a ir para o estande, fazer uns vídeos de tiro, de treino, alguma coisa, porque tá foda. Já fiz dois exames, não tenho corona, não tive, não sei se vou ter também. E não vou ficar pirando a cabeça, vou morrer, nunca mais atirar, porque eu tô com corona. Então, a partir de hoje, eu estou me colocando fora da quarentena e irei, sim, fazer vídeos agora de treinos, atirando no estande com vocês. Beleza? Dito isso, fica com Deus, valeu. Curte, deixa o like, divulga. Fui! 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 Fui!